Olá meninas, tudo bem com vocês? Passando aqui os vídeos que ensinei a pintar no canal. Lembrando que para você receber novos vídeos gratuitos toda semana, é só se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentar. Obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri